Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas, e hoje o nosso vídeo está mega especial, está realmente maravilhoso, porque vai envolver muita floração e crescimento para todas as suas plantas, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai acrescentar isto daqui em todas as suas plantas, então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque a partir de hoje todas as suas plantas vão ficar floridas e vão começar a crescer, mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo, Caio aqui no canal de paraquedas, não é inscrito? Se inscreva para não perder nenhuma dica, então bora para o vídeo! Então meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo da plantação, está começando a plantar no vaso, ou plantar no chão, ou está começando uma horta, e está precisando urgentemente de adubo, porém não quer gastar com adubos caros, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a acrescentar casca de noz nas suas plantas, isso mesmo, casca de noz, casca de noz, ele é um excelente adubo orgânico, hoje você vai aprender a utilizá-lo de duas formas diferentes, então fique até o final do vídeo para você não perder essa dica, então essa dica vai servir principalmente para você fazer a floração de todas as suas plantas, e também ativar o crescimento, e o melhor, vai ser da forma totalmente orgânica, então vamos ao que interessa, que é a adubação, então a primeira coisa que você vai precisar, são de algumas nozes, então você vai quebrar essas nozes, eu vou utilizar 20 nozes, mas você pode utilizar menos, caso você tenha menos plantas, então depois que você quebrou essas nozes, você separa, a gente vai utilizar apenas as cascas, eu vou utilizar, como eu falei, essas 20 cascas aqui, daí nós iremos pegar uma panela, iremos despejá-la nessa panela, e eu vou acrescentar em torno de 1 litro e meio de água, e então a gente vai deixar fervendo por aproximadamente 20 minutos, então depois de 20 minutos, as propriedades que queremos, já vai ter passado aqui para toda essa água, olha como vai ficar a coloração, excelente, o que nós vamos fazer agora, é desligar o fogo, e agora a gente vai coar, pois vamos utilizar apenas o líquido, então está aqui, agora ele está da forma concentrada, a gente não vai utilizar assim, nós iremos diluir, então a gente vai usar, uma parte da nossa calda de nozes, concentrada, e vamos utilizar duas partes de água, certifique-se de ter esfriado muito bem a água, o que sobrou, você pode deixar armazenado na geladeira, por até 30 dias, sem problema nenhum, então enquanto a gente espera esfriar o nosso adubo, eu vou mostrar para vocês, a primeira forma de utilizar casca de nozes nas plantas, a primeira é como forração dos seus vasos, então antes de plantar, vocês vão pegar um vaso, vão colocar as cascas de nozes, e depois vocês vão cobrir com terra, e dessa maneira, você tem uma forração aí, excelente para todos os seus vasos, ele vai servir como uma ótima drenagem, e agora que o nosso adubo esfriou, agora vamos aplicar aí, em todas as nossas plantas, essa cauda de nozes, você pode utilizar, uma vez a cada 15 dias, sem problema nenhum, e dessa maneira, todas as suas plantas, vão ficar lindas, com folhas verdes, raízes sadias, realmente vai ficar cheia de nutrientes aí, pronta para fazer a floração, e o crescimento, e lembrando, que serve para todas as plantas, inclusive cactus e suculentas, gerânios, rosa do deserto, realmente serve para todas as plantas, sem exceção, então já corre, para fazer essa adubação orgânica, que eu tenho certeza, que a partir de hoje, todas as suas plantas, vão ficar lindas, utilizando apenas, casca de nozes, e aí, gostou dessa dica, então já esmaga no like, e compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas possível, e não esqueça, de fazer a sua inscrição, aqui no canal, e ativar todas as notificações, é o canal loucos das plantas, sempre vindo com uma novidade, para todas as suas plantas, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.